Olá, tudo bem? Uma alegria poder estar aqui para conversar um pouquinho sobre um tema extremamente importante para a agricultura familiar do Brasil, para todos aqueles pequenos proprietários de terra que são mais de 80% das propriedades rurais do Brasil, que é o tema do cooperativismo. O cooperativismo que é a união destes pequenos agricultores para que juntos eles possam ter força e gerar poder de mercado, como dizia o professor Eliseu Maciel. Por isso, que a Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo Federal, ele tem dado uma importância muito forte para este sistema econômico, que ele é importante e hoje já gera 4% do produto interno bruto do Brasil. Cooperativismo para a agricultura familiar é a forma destes agricultores acessarem mercados que sozinhos jamais acessariam. Nós temos inúmeras experiências exitosas de cooperativas que há algumas décadas atrás eram pequenas cooperativas de algumas centenas ou até dezenas de agricultores e que se tornaram, através desta união, cooperativas exportadoras de alimentos, principalmente na área de suínos, na área da avicultura, na área do leite. E estas cooperativas são exemplo para todo o Brasil da forma como se trabalha de forma conjunta. O cooperativismo é um sistema justo, porque ele também faz a distribuição das sobras da cooperativa de forma equânime entre os seus associados. Conforme cada um desses associados produziu, ele recebe de volta esta sobra que a cooperativa teve através da eficiência e da eficácia dos seus processos produtivos. É através das cooperativas da agricultura familiar que estes agricultores conseguem acessar programas de compras governamentais, como o programa de aquisição de alimentos, como o programa nacional da alimentação escolar, como as compras institucionais de hospitais, do exército, de universidades, de presídios. Através desta organização cooperativa é onde o agricultor consegue ter força para produzir cada vez mais, mas para também acessar mercados que sozinho ele não acessaria. A Secretaria tem trabalhado diuturnamente em conjunto com as entidades de apoio ao cooperativismo brasileiro, a Organização das Cooperativas Brasileiras, que é a grande representante deste setor no país, mas também as entidades dos pequenos agricultores, como a Unicafes, enfim. Nós temos trabalhado com todos aqueles que têm no cooperativismo uma filosofia de desenvolvimento. E isto, no ano passado, lançamos o programa Brasil Mais Cooperativo, que justamente visa incentivar as práticas cooperativas para os pequenos agricultores do nosso país. E a partir deste programa, nós estamos fomentando a assistência técnica através das cooperativas, que, diferentemente da individualidade do produtor, nós temos no censo, por exemplo, que só 20% dos agricultores brasileiros declaram ter algum tipo de assistência técnica, no sistema cooperativo, este número salta para 68%, mostrando a importância também do cooperativismo em levar a assistência técnica, a informação tecnológica para que esses agricultores possam produzir. Nós também estamos incentivando os programas de intercooperação entre cooperativas, para que as cooperativas mais avançadas, aquelas que já tenham práticas de gestão mais desenvolvidas, possam ajudar as cooperativas menores também a se desenvolver. O sistema cooperativo tem esta como uma das grandes características, é todos poderem se ajudar. E nós precisamos fazer também com que as cooperativas já formatadas ajudem umas às outras. nós pegarmos as experiências exitosas do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, e levarmos para o Norte e Nordeste, onde nós precisamos desse sistema para desenvolver ainda mais aquelas regiões. Nós também estamos trabalhando com as cooperativas para o acesso a mercados nacionais, mas também os mercados internacionais. E isto, para o agricultor familiar, é fundamental, porque é através desta união que se vai poder chegar mais longe a cada dia. Por isso que a Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo tem dado a este setor um espaço tão nobre, um espaço de desenvolvimento tão importante, mostrando para todos os agricultores brasileiros, mas especialmente aos agricultores familiares, aos pequenos agricultores, que este é um sistema importante a ser fomentado, a ser desenvolvido, porque ele gera força e ele gera poder para os pequenos agricultores do Brasil. Nós já fizemos várias mudanças importantes dentro do setor cooperativo e que ajudaram muito esse setor. E são demandas do setor. A primeira foi nós termos aumentado o limite de crédito para as cooperativas da agricultura familiar dos agricultores de forma individual de 12 mil para 45 mil no ano passado. Esta foi uma mudança importante, porque ela aumenta o limite de crédito através do Programa Nacional da Agricultura Familiar para as cooperativas da agricultura familiar, aquelas que têm a DAP jurídica, a Declaração de Optidão ao Pronaf. Nós também fizemos uma mudança diminuindo de 60% de agricultores familiares para 50% mais um, porque efetivamente esta é a maioria. 50% de agricultores familiares mais um dentro das cooperativas as tornam cooperativas da agricultura familiar. No programa do selo Biocombustível Social, nós fizemos uma mudança importante, que é inserir 100% das cooperativas brasileiras dentro do programa proporcionalmente ao número de agricultores familiares que estas cooperativas têm. O que isto quer dizer? Que, por exemplo, uma cooperativa possuía 55% de agricultores familiares e ela estava fora do programa selo Biocombustível Social, porque só cooperativas com mais de 60 agricultores familiares estavam dentro deste programa. A partir desta mudança que fizemos, nós inserimos todas as cooperativas e todos os agricultores familiares e a resposta foi imediata. Nós já tivemos aderidos novas 15 cooperativas e mais de 36 mil novos agricultores familiares fornecendo matéria-prima para o programa do selo Biocombustível Social. Estas mudanças, elas são mudanças que mostram a importância que o governo federal tem dado a este setor. A ministra Tereza Cristina, uma engenheira agrônoma, ela tem sempre me dito, Fernando, temos que apoiar o sistema cooperativo, porque ele é um dos sistemas econômicos mais justos que nós temos na distribuição daquela riqueza gerada pelos produtores. Por isso que nós vamos continuar incentivando esse setor. Nós estamos permanentemente conversando com as entidades. Nós estamos permanentemente atentos ao desenvolvimento desse setor. E nós temos a convicção de que as cooperativas, elas são uma grande ferramenta para a agricultura familiar desenvolver-se. O mundo está abrindo os seus mercados para o Brasil. Nós, do Ministério da Agricultura, temos presenciado isso. A ministra Tereza Cristina já abriu mais de 60 mercados novos para o Brasil. E não são só mercados para soja, ou para o milho, ou para a proteína animal brasileira. Mas são mercados muito diversificados que podem ser acessados pela agricultura familiar. Mas para que isso aconteça, é importante que na base nós tenhamos uma organização cooperativa que profissionalize os seus agricultores, mas em contrapartida também olhe para o mercado e possa acessar esses mercados que estão se abrindo. Nós acreditamos muito no cooperativismo. Somos muito gratos pelo que as entidades fazem pelo cooperativismo brasileiro. E estamos aqui no Ministério da Agricultura para apoiar cada vez mais esse setor. Obrigado. Obrigado.